Bem, vamos dar continuidade aos julgamentos. Nós temos processos que ficaram pendentes da sessão do dia 15 de setembro, que iniciou às 9 horas, o item, paramos no item 42, relator Flávio, recorrentes K automação, é um processo paradigma que reflete no 43, 44 e 45, que são repetitivos. Vamos lá, Flávio. Só um minutinho, eu acho que o Gustavo caiu de novo. Vou deixar ele com uma ausência momentânea, manda bem. Tá, presidente, como eu já havia adiantado, esse processo, ele é uma decorrência do processo de número 90, que nosso já foi julgado nessas sessões dessa semana. Ele é, relatando rapidamente aqui, porque eu acho que eu não preciso nem ler o relatório todo, ele é um auto de infração, ele refere-se a auto de infração, que foi lavrado com base lá no, foi aplicada uma multa isolada nos termos do parágrafo 17 do artigo 74 da 9.430. Então, foi aplicada a multa isolada pela não homologação do CREP, das compensações que foram analisadas no processo 90, 90, 91, 92 e 93, que é do mesmo contribuinte. E, naqueles processos, o colegiado, por unanimidade, nessa sentada, inclusive, já entendeu por acompanhar a minha proposição de voto, para dar parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte, reconhecendo quase que a integralidade do CREP tributário que foi que foi pleteado naquelas compensações, é certo para três períodos, que seriam os períodos de 12 de 2005, 12 do 12 de 2005, 1 do 2 de 2006 e 23 do 2 de 2008. Então, para esse, nesse processo aqui, que é o de 42 da pauta, final 2014, 91, eu também estou dando parcial ao provimento, mantendo a aplicação da multa isolada apenas com relação aos débitos que não serão quitados com reconhecimento parcial do direito creditório no PA 2014-35, que é o lá de número 90. Então, eu estou só refletindo a nossa decisão naquele processo nesses autos. É, esse é o meu voto. Por exemplo, estou resumindo, presidente, acho que não preciso ler tudo. Não, só na questão do dispositivo ali, Flávio, vou querer que você deixe mais genérico em relação ao processo, só no texto final ali, tá? Então, em relação ao PAF, que estão discutidos os créditos, os débitos confessados. Estão discutidos as compensações, né? Isso. Tá. Tá, porque ele vai se replicar... A gente não sabe o que foi, se os outros têm períodos ou não, com reconhecimento parcial ou não, mas enfim. Beleza. Tá. Então, a proposta do relator é dar provimento parcial para reconhecer o cancelamento da multa, para cancelar a multa em relação... Eu acho que podia até dar provimento para cancelar a multa sobre os débitos, cuja compensação foi homologada, acho que ficar mais genérico. É, até para inventar, porque eu estou mantendo a multa, na verdade eu vou cancelar a multa... Isso, cancelar sobre os débitos, cuja compensação foi homologada no PAF que discutiu a compensação. Ok. Ah, eu faço aqui agora. Todos de acordo aqui? Sim. Vocês dão reflexo? Vou fazer a anotação, mas já vou chamando o próximo processo, que é do José Luiz, item 46, NET Fácil. Então, esse resultado aqui eu vou anotar para os itens... vai refletindo 43, 44, 45, né? Quando tiver, quiser, pode iniciar, Carlos. Estou localizando aqui, por exemplo. Para efeito de registro na nota, vai ficar com um provimento parcial ao recurso sem detalhamento, tá? Os termos do relatório e bota. Pode começar? Pode. Bom, trata-se de recurso... Bom, recorrente é NET Fácil, limitada a ME. Trata-se de recurso voluntário, ter posto contra a decisão da sétima turma, DRJ Brasília, que julgou em procedente manifestação de inconformidade oferecida pela contribuinte. Caso versa sobre indeferimento de opção pelo Simples Nacional, motivada nos termos dos artigos tais, da Lei Complementar 123, que vieram a participação da empresa optante no capital social de outra pessoa jurídica. Para tanto, foi expedido o termo de indeferimento de folhas 44. Em sua manifestação de inconformidade de folhas 2 e documentos de folhas 3 e 21, a recorrente alega que a pessoa jurídica em relação à qual participa como sócia, trata-se da empresa GP Telecom Brasil, S.P.E. Limitada, uma sociedade de propósitos específicos que atua na área de telecomunicação. Sustenta que o parágrafo 5º do artigo 3º da Lei Complementar 123, de 2006, prevê exceção à regra impeditiva quando se tratar de sociedade de propósitos específicos, S.P.E. A DRJ não acolheu a defesa da recorrente, alegando que, nos termos do artigo 56, parágrafo 2º 5, da Lei do Simples Nacional, a S.P.E. da qual a optante participe, não poderá recolher pisco ou fins no regime cumulativo. No caso dos autos, a S.P.E. em questão teria realizado recolhimentos nesse regime, não preenchendo, assim, um dos requisitos legais para a participação de uma empresa na outra. Com base nesse argumento, julgou improcedente a manifestação. A empresa interpôs recursos voluntários de folhas tais, alegando, em síntese, que a S.P.E. da qual participa, recolhe pisco ou fins no regime cumulativo, porquanto as leis 10.637 e 10.833, estabelecem que as empresas de comunicação deverão recolher tais contribuições no regime cumulativo. Assim, há um aparente conflito de normas entre a Lei Complementar 123, a Lei do Simples, e as citadas leis, o que se resolve pelo princípio da especialidade, devendo prevalecer as leis especiais sobre a lei geral. Com base nesses argumentos, pede o provimento do recurso voluntário. Esse é o relatório, presidente. Posso seu voto? Pode ir, professor. Bom, o recurso é tempestivo, atende todos os requisitos, e eu tomo conhecimento do recurso. No mérito, a questão é a seguinte. A controvérsia se resume ao fato de a recorrente ter ou não preenchido o requisito para permanecer no Simples Nacional. Conforme o termo de indeferimento, a empresa teria incorrido na hipótese do artigo 3º, parágrafo 4º, 7º da Lei Complementar 123, que impede o deferimento de opção ao Simples Nacional quando a empresa optante participar do capital de outra pessoa jurídica. E aqui eu transcrevo o dispositivo da Lei do Simples. A recorrente alega que, a despeito dessa vedação, estaria na situação excepcional prevista no parágrafo 5º desse mesmo dispositivo que dispõe. E aqui é o parágrafo 5º. De fato, ele prevê uma exceção que as empresas do Simples poderão participar de sociedade de propósito específico. Até grifei aqui o item para ficar mais claro. Bom, o artigo 56 da Lei Complementar 123, por sua vez, prevê os requisitos que as SPE deverão atender para que se possa permitir a participação de optante do pelo Simples no capital social desse tipo de empresa. Dentre vários requisitos, um deles é que a SPE recolha PIS, COFINS no regime não cumulativo. E, de fato, tem essa previsão aqui no artigo 56 eu transcrevo o inciso 5, que diz claramente que a SPE apurará COFINS e PIS de modo não cumulativo. Diz aqui o inciso 5. De acordo com a decisão da DRJ, a SPE, da qual a recorrente participa, teria recolhido PIS e COFINS no regime cumulativo, o que violaria o requisito legal transcrito. A recorrente se defende alegando que a SPE é em questão a empresa que tem por objeto social a prestação de serviços de telecomunicações, razão pela qual está sujeita ao recolhimento do PIS-PASEP no regime cumulativo, por força do que dispõe o artigo 8º, inciso 8º, da lei 10.637, que eu transcrevo aqui e, de fato, tem essa previsão. Com relação a COFINS, o artigo 10 faz a mesma exigência que também está transcrito. Realmente, o contrato social... Agora digo eu no voto. Realmente, o contrato social da empresa G9 Telecom, que constitui a SPE, da qual a recorrente faz parte, consta claramente que se trata de empresa de telecomunicações. E aqui eu coloco um print do contrato social da SPE, que diz claramente aqui no parágrafo único o seguinte, da cláusula segunda. A sociedade, ora constituída, será uma sociedade empresária, limitada, constituída com o propósito de serviços de telecomunicações e comunicações. Não há dúvida... Agora retorno para o voto. Não há dúvida de que se trata de empresa de telecomunicações de acordo com os atos constitutivos da entidade. Não sendo o caso de se exigir outorgas estatais de telecomunicações ou prova de que a empresa atua no ramo, pois tal não é o objeto da controvérsia. O ponto controvertido é o alegado recolhimento de piscofins no regime cumulativo. Sobre este ponto, a recorrente não nega e, muito pelo contrário, afirma textualmente que os recolhimentos no regime cumulativo se devem à exigência legal sob a qual a SPE está sujeita. Assim, se descumprir a legislação específica de regência, cometerá infração fiscal que acarretará sanções. Por outro lado, essa exigência legal a impede de servir de SPE para a empresa optante do Simples Nacional. A intenção do legislador em permitir que empresa optante do Simples participe do capital social de SPE é uma exceção à regra e, como tal, deve ser interpretada. O motivo da regra excepcional é permitir que a SPE realize operações de compra e venda de mercadorias para as suas sócias optantes do Simples. Nesse sentido, dispõe o artigo 56, parágrafo 2º da Lei Complementar 123. E aqui eu transcrevo esse dispositivo que diz que a SPE terá, por finalidade, realizar, letra A, operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam suas sócias, operações de venda de bens adquiridos das microempresas e empresas de pequeno porte que sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não sejam suas sócias. Agora retorno para o voto. Observa-se que a lei não previu a prestação de serviços pela SPE às suas sócias. A SPE em questão, conforme previsto no contrato social transcrito, é empresa exclusivamente prestadora de serviços de telecom, assim como sua sócia. Ora requerente, desviando-se, assim, da exceção conferida pelo artigo 56 da lei complementar 123. Isso ajuda a explicar a exigência de que a SPE deva recolher PIS, COFINS no regime não cumulativo. É que, no caso, a SPE, é que, caso a SPE seja empresa de compra e venda de produtos, terá como, em regra, recolher tais contribuições no regime não cumulativo, pois terá crédito nas operações anteriores, diferente de empresa prestadora de serviço que, normalmente, não tem do que se acreditar nas operações passadas. Observe-se que o termo de indeferimento de Folhas 44 fixou como fundamento legal o disposto no artigo 3º, parágrafo 4, inciso 7, que veda a opção pelo simples quando a empresa optante participar do capital de outra pessoa jurídica. Essa norma somente poderá ser afastada se ficar comprovado que a optante está em cursa em uma das exceções do parágrafo 5º do citado expositivo, transcrito acima, inclusive. Analisando-se de perto o caso dos autos, nota-se que a recorrente não se encaixa na exceção legal a partir da interpretação sistemática dos artigos 3º, parágrafo 5º e 56, parágrafo 2º da Lei Complementar 123. Isso porque a SPE não atende às finalidades definidas pelo artigo 56, citado assim, quais sejam, compra ou vendas de mercadorias para as empresas do simples que dela façam parte. Isso é o bastante para não macular de ilegalidade o ato de indeferimento. Diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento. Ok, então o relator está negando o provimento entendendo que não preenche o requisito do artigo 56, caso novo, nós não tivemos bem diferente esse. Esse é bem diferente. Mas todos entenderam? Alguma? Até que se tratasse caso novo, todos, aí estão. Eu só fiquei numa dúvida, porque o CAPT fala em compra de vendas e bens e serviços também ali no CAPT de 56. No parágrafo ele só fala em compra e venda de mercadorias de bens. Mas me parece que assim, de qualquer maneira eu concordei com a conclusão, mas principalmente porque a vedação, a condição é que ela esteja no regime não cumulativo. Isso, claramente, ele não está por determinação legal, mas ela não se enquadra no perfil. Eu só fiquei na dúvida se essa alegação de que a área não vende serviços, não pode vender serviços, pode vender bens, se um caso em função do CAPT do 56, que fala dos dois. Eu também fiquei com essa mesma dúvida, presidente, porque pelo CAPT diz lá que a SPE poderia também prestar serviços, né? É. Mas ela restringe, ela diz assim, olha, a atividade da SPE é simplesmente comprar e vender mercadorias das empresas do simples que fazem parte dela. Porque a prestadora de serviço em que pese ela não tenha em regra muito crédito, mas ela pode, tem prestadora de serviço em regime não cumulativo também, né? Mas só que, para mim, parece que o ponto mais central é o fato dela não ser do regime não cumulativo. Parece que essa SPE é admitida até porque pode ser um facilitador dessas empresas, porque muita gente, muitas empresas às vezes não querem negociar com a micro porque não, ela não traz crédito, não permitiria o acreditamento. Talvez seja por aí. Paulo. Eu já penso o inverso, Matosinho. Assim, eu acho que o essencial aí é saber se essa SPE da qual ela participa cumpre os requisitos lá do inciso 2, ou seja, a finalidade dela é realizar operações de compra para revenda às microempresas que sejam suas sócias ou realizar operações de vendas adquiridas dessas empresas que sejam suas sócias para outras que não sejam suas sócias. Eu acho que esses são os requisitos. o inciso 5º ele não é um requisito, ele só está dizendo olha, essas SPEs aí elas vão apurar a COFINS e a PIS de modo não cumulativo. Mas ela não é um pré-requisito para a optante pelo simples participar da SPE. Se por acaso ela participar desempenhar essas atividades do inciso 2 e não apurar a COFINS e a PIS de modo não cumulativo ela vai estar violando esse dispositivo aí e a Receita vai poder tributar ela dessa forma. Mas isso não invalida o fato de ser permitido às optantes pelo simples participarem de um SPE com essas finalidades. Eu acho que o foco aqui na verdade é invertido. O que a gente teria que analisar é essa SPE tem essas finalidades daí em relação a essa apuração de fato assim a princípio é uma contradição porque a lei complementar diz que ela vai ter que optar de modo não cumulativo mas a legislação específica da COFINS em relação às receitas e aí não trata da pessoa jurídica mas trata exclusivamente das receitas diz que as receitas de telecomunicação deverão estar sujeitas à apuração cumulativa então teria que ver como é que a receita resolveu esse imbróbulo aí mas eu acho que o essencial é saber qual a finalidade dessa SPE Mas a questão do serviço e mercadoria Paulo como é que você enxerga porque realmente o CAPT fala em serviços e bens e nos parágrafos ali do do ele só fala em em bens venda de bens é no compra para revenda e no B venda de bens adquiridos que é micropresta então acho que ele está tratando realmente só de mercadorias aí a premissa do Cláudio resolve então mas eu acho que esse é o foco ela não é uma empresa que foi constituída um SPE desculpem que foi constituída para essa finalidade daí então ela não está acobertada pelo artigo 56 é e aí Paulo eu também eu fiquei com essa dúvida que o Matosinho teve aliás quando eu li os argumentos no recurso voluntário eles me impressionaram e realmente resolveria pela especialidade porque de fato não se poderia impor ao contribuinte a obrigatoriedade de ter que recolher no regime não cumulativo e ele ser punido lá em razão da natureza da sua atividade o que eu concluí da interpretação sistemática é que para o simples não se permite que haja uma SPE que tenha uma finalidade diversa dessa que está aí no inciso 2 ela só pode ser constituída para isso para comprar e vender mercadorias da empresa do simples não é o caso aqui exato desculpa aí Gustavo só para encerrar aqui o raciocínio então de fato assim não existiria nem essa contradição entendeu porque assim essa SP é constituída para prestar serviços de telecomunicações ela não estaria enquadrada aí nesse artigo 56 porque ela não cumpriria aquelas finalidades lá dos exercícios que ele fez então não existiria essa contradição Gustavo é foi essa conclusão a que eu cheguei vem o microfone vem em mim presencial bom eu não sei cara porque a lei complementar no parágrafo quinto por exemplo quando ela vai tratar da sociedade de propósito específico ela fala lá não poderá aí blá 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 aí quatro exercer atividades de banco comercial de investimentos de envolvimento de caixa de sociedade olha só não é que ela está limitando o objeto dela somente a compra e venda ela tem que ter como atividade de compra e venda mas ela pode prestar serviços pelo contrário não faria nenhum sentido a vedação essa vedação contida aqui embaixo não poderá exercer atividade de banco comercial de investimento de desenvolvimento de caixa de economia de sociedade o que comporta prestação de serviços eu acho que está mais para a limitação concernente às duas contribuições isso é fruto mais uma vez da impropriedade do nosso legislador e da falta de capacidade técnica eu acho que ela claramente aqui ela exerce só atividade de prestação de serviços acho que está certa a conclusão do Cleus ela não tem como desenvolver uma atividade de compra e venda o que eu acho é que não precisa ser só isso e ela teria e a atividade de compra e venda teria que ser estritamente de compra de mercadoria para venda dessa mercadoria oriunda das micro e pequenas empresas mas ela poderia prestar algum serviço a outra empresa um outro serviço qualquer se tivesse aqui compra e venda talvez a gente tivesse uma outra realidade e aí sim eu acho que a apuração pelo PIS e COFINS é também um requisito porque eu não tenho como vamos lá a lei complementar que ela não pode determinar qual que é o regime de apuração dessa empresa quem vai determinar isso são as leis 10.333 então Gustavo mas no voto eu não ignoro que ela também tem aqui são os dois é que um complementa o outro eu achei que a decisão da RJ era frágil em se manter só no fundamento de que ele não poderia recolher pelo regime cumulativo eu acho que isso eu acho que isso na justiça ele conseguiria derrubar facilmente esse argumento mas o que eu vi analisando a lei é que essa SP não atende um requisito para que tenha participantes dos símbolos eu acho que a atividade de compra da mercadoria da microempresa e venda da mercadoria adquirida dessa microempresa é o pressuposto eu só não acho que o objeto da empresa tem que ser delimitado a exclusivamente de compra e venda ela pode prestar serviço eu acho que esse é o problema só que pelo objeto social que você coloca aqui ela só presta serviço então ela não teria como realizar essa atividade de compra e venda eu concordo eu acho que são os dois requisitos eu concordo com isso eu acho que tem que realizar a atividade de compra e venda ela tem que ter como finalidade a compra e venda além de outras finalidades quaisquer e mais que isso ela teria que apurar para que seja aplicado o regime simplificado o físico eu fiz pela modalidade não cumulativa ok então vamos lá não vi mais manifestações Paulo eu acompanho o relator pelas conclusões por conta dessa questão que eu discordo desse requisito da apuração Gustavo qual relator? Flávio ah não Ricardo sorry acrescentar um pouco a discussão se tiveram um elemento que eu entendo que essa atividade essa sociedade proposta específica poderia apresentar o serviço da natureza a única natureza que eu entendo porque está no CAPT a previsão do serviço é o do inciso terceiro poderá exercitivar de promoção dos bens referidos na linha B do inciso 2 deste parágrafo ou seja é o único serviço que me parece que está previsto entre as que estão no artigo 56 que não é o caso então acompanho o relator ok Flávio qual relator? o presidente? André? acompanho o relator presidente Fabiana? também acompanho também vou acompanhar tem um pouco de dúvida quanto ao melhor enquadramento mas eu acho que a análise dele é a que mais se aproxima vamos dizer da interpretação possível então por unanimidade de votos negar provimento o Paulo voto pelas conclusões é isso né? próximo item é o 47 leal corretora Paulo pode começar enquanto eu faço a anotação aqui também é um termo de interferimento de opção por serviço nacional na situação impeditiva de possuir débito com o INSS fazendo as públicas os débitos apontados seriam cofins e alguns quatro períodos de apuração identificado referido ao recorrente apresentando a concorrência na qual sustenta que os débitos que motivaram referir o deferimento decorreriam de equívocos no preenchimento do DCTF nas quais foram informadas datas de vencimento incorretas teria sido corrigido por meio do DCTF retificadores esse caso aqui é um caso bem sujente a decisão de primeira instância apontou que a regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso internacional deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção os elementos contidos nos autos das folhas 39 a 42 revelam que os débitos motivadores do indeferimento remaneciam em situação de desvisibilidade após o término do prazo para sua regularização deste modo manteve o indeferimento da opção pois a ciência recorrente apresentou recurso voluntário o qual invoca preliminarmente a aplicação das decisões proferidas pelo STJ nos âmbitos 2 R.S. proferidos de acordo com a sistemática do artigo 5 a 3 tenta a inexistência dos débitos a título de cofins que motivaram o indeferimento posto que decorrentes divergências quanto ao correto vencimento do tributo uma vez que a Secretaria da Receita Federal do Brasil lhe considere enquadrada no segmento de entidades financeiras e equiparadas para as quais o vencimento ocorre no dia 20 de cada mês enquanto estarei efetivamente incluída no segmento das demais pessoas jurídicas cujo vencimento nos meses apontados no referido ato ocorreu alguns dias após controvérsia todas vai ser em relação a essa questão do enquadramento dela em relação a qual cofins ela está obrigada e isso vai refletir no vencimento esclarece que apesar de haver realizado a rectificação das DCTFs para indicação das datas dos vencimentos defendidos pela administração tributária os débitos permaneceram ao invés que os recolhimentos foram realizados nos vencimentos aplicáveis às demais pessoas jurídicas a correção adequada seria a alteração do código de receita dos referidos dos débitos para aquele aplicável às demais pessoas jurídicas 21.72 faz então longa exposição acerca da divergência da interpretação quanto a tributação pela cofins da sociedade dos corretores seguro para defender a inexistência dos débitos e a validação de sua opção pelo simples nacional inclusive com a aplicação da retroatividade benigna prevista no artigo 106 inciso 2 do CTF incibilidade do recurso prejuízo requisito eu estou conhecendo experimento da audição pelo simples nacional a discussão está relacionada ao artigo 17 inciso 5 a questão dos débitos fora de dúvidas portanto e nem a recorrente contesta que a existência de débitos perante a fazenda pública constitui hipótese de vedação à opção pelo simples nacional provérsia diz respeito ao fato que a recorrente confessou por meio do CTF débitos a títulos de cofins sobre o código de receita 79 87 destinado às entidades financeiras equiparadas mas efetuou os recolhimentos destinados à sua quitação nas datas de vencimento correspondentes ao código de receita 2172 destinado às demais pessoas jurídicas logo que remanesceram valores em aberto conforme apontados no termo de indeferimento é afastável portanto que existia débito confessado e não extinto dentro do prazo previsto na legislação de modo que a princípio está adequada a decisão recorrida que manteve o indeferimento da opção da recorrente por ocasião da apresentação da impugnação ao termo de indeferimento e opção recorrente argumentou que os débitos que ensejavam indeferimento recorreriam de equívocos no preenchimento das DCTFs quanto as datas de vencimento que teria promovido a retificação das referidas declarações naquele instante recorrente não forneceu maiores detalhes acerca do referido equívoco só vindo a fazê-lo com a apresentação do recurso voluntário assim defendo que citados os débitos seriam inexistentes na vez que conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ sociedades corretoras de seguro estariam fora do rol de entidades constantes do artigo 22 parágrafo 1º da lei 1212 de modo que a COFINS nos períodos de apuração apontado no termo de interferimento seria devida com base no código de receita 2172 e não no código 0787 portanto os recolhimentos efetuados extinguiriam completamente os débitos e não haveria motivo para vedar o seu ingresso no simples nacional de fato por meio do julgamento dos recursos apontados pela recorrente o STJ pacificou a tese acima tratada sendo para o entendimento objeto da suma STJ 584 a oposição contudo implica apenas na não sujeição das sociedades corretoras de seguros ao recolhimento da COFINS com a leitura majorada sob o código de receita 0787 não define porém a forma de apuração a que se sujeitarão as referidas sociedades posto que poderão se enquadrar na apuração cumulativa ou não cumulativa da COFINS a depender dentre outros aspectos do regime de tributação eleito para apuração do IRPJ ao fato é tratado na solução de consulta COSIT 174 2017 que destaca trecho do voto do ministro relator do recurso especial 14287 não podem as sociedades corretoras de seguros preter a tributação pela COFINS cumulativa com base no artigo 10 com a lei de 3% pois se não estão listadas nesse último artigo também não estão no artigo 10.1 ele exclui do regime não cumulativo se assim for a sua tributação pela COFINS cumulativa com a lei de 3% somente subsistirá a caso enquadradas em quaisquer dos demais incisos do artigo 10.1833 do contrário tributação será pela COFINS não cumulativa da lei de 7.6 referida a constatação porém não tem consequências no caso sob análise uma vez que o relevante aqui não é saber o regime de apuração da COFINS que estava sujeito a recorrente mas a conclusão de que esta não estava sujeita ao pagamento da COFINS sobre o código de receita 0787 conforme entendimento à época da Secretaria da Receita Federal do Brasil entre outros o ateclaratório interpretativo 17.11 nesse sentido seja sobre o código de receita 21.72 destinado à apuração cumulativa seja sob o código de receita 5856 destinado à apuração não cumulativa as datas de vencimento dos débitos eram aquelas em que a recorrente efetuou os recolhimentos de modo que todo o débito confessado transmutado para qualquer dos referidos códigos foi integralmente extinto suposto são inexistentes os saldos de débito que motivaram o indeferimento da opção ainda que caso a recorrente estivesse sujeita a apuração não cumulativa da COFINS tenha confessado e pago um valor inferior ao efetivamente devido a constituição da diferença porém dependeria de lançamento de ofício por parte da administração tributária suposto por dar provimento ao recurso voluntário cancelando os efeitos do termo de deferimento da opção do folha 38 perfeito bastante claro o seu voto Gustavo relator Ricardo Ricardo como relator Cláudio relator presidente André teve um voto que eu trouxe estava se discutindo também o débito mas nesse caso ele já estava inscrito na PGFM nesse caso eu acho que é bem diferente eu acompanho o relator Cláudio também acompanho o relator presidente Fabiana acompanho o relator acompanho o relator muito bom o voto então por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário no item 47 7 próximo item 48 Gonçalves e Silva comércio embalagens relator Cláudio presidente acho que você falou 45 mas na verdade para vocês 48 não eu estou doido aqui eu falei 48 mas é o 48 então confirmando 48 Gonçalves e Silva Gonçalves e Silva pode começar presidente pode pode começar pode pode Gonçalves e Silva comércio de embalagens limitada caso de exclusão do Simples também que trata de recurso voluntário interposto contra a decisão da quarta turma da RJ de Salvador que julgou improcedente manifestação de inconformidade crescida pela contribuinte caso essa sobre indeferimento de opção pelo Simples nacional uma unidade econômica vedada que na em número tal acho que eu caí acho que caiu alô estão me ouvindo estão me ouvindo estão te ouvindo estão te ouvindo presidente está me ouvindo sim sim estamos ouvindo pode seguir porque é que está está estranha para mim a tela bem o caso versa sobre indeferimento de opção pelo Simples nacional motivada por exercício de atividade econômica vedada código quinae número tal que é comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente conforme termo de indeferimento de 13 de fevereiro de 2017 em sua manifestação de inconformidade de folhas e documentos de folhas tais a recorrente alega em suma que teria regularizado débitos com a prefeitura de Uberlândia e sobre a atividade vedada esclarece que nunca exerceu nos cinco anos anteriores venda atacadista de bebidas além disso tentou excluir o quinae em questão como atividade secundária mas não pôde fazê-lo porque havia haveria medida do Ministério Público Federal que impedia a alteração de contrato social de empresas situadas no SEAS para comprovar o alegado junto a notas fiscais do comércio que efetivamente realiza o ofício de número 115 de 2017 da DRF de Uberlândia chama o feito a ordem e restringe o objeto da controvérsia ao indeferimento da opção em razão do exercício da atividade vedada a exclusão da contribuinte por pendências fiscais com o município deverá ser esclarecida perante a municipalidade ao apreciar a manifestação de inconformidade a DRJ manteve o termo de indeferimento sob a fundamentação de que a empresa não juntou prova da impossibilidade de alterar o CNAE por força de medida do Ministério Público Federal também não aceitou a juntada das notas fiscais como lei de prova porque o indeferimento da opção estaria condicionado a alteração cadastral que não teria sido realizada e aqui eu transcrevo um trecho da decisão da DRJ em um ponto específico a empresa interpôs recurso voluntário praticamente reiterando as alegações anteriores e juntou documentos relativos a sua situação cadastral perante a Prefeitura de Uberlândia esse é o relatório presidente posso ter o voto? pode recurso é tempestivo preenche todos os requisitos por isso tomo conhecimento dele no mérito a controvérsia se resume a comprovação de que a recorrente exerceu ou não a atividade vedada pela legislação do simples nacional qual seja o comércio atacadista de bebidas nesse sentido dispõe a lei complementar e aqui eu transcrevo o dispositivo em questão a empresa admite que constava como atividade secundária de seus cadastros a atividade que na número tal comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente assim não é controvertido o fato de que constou dos registros da empresa a citada atividade vedada para o simples no entanto afirma que nunca exerceu tal atividade nos últimos cinco anos anteriores ao indeferimento mas não conseguiu excluir o mencionado que na do seu CNPJ por um suposto impedimento decorrente de determinação do Ministério Público Federal realmente conforme argumenta a DRJ a empresa não traz nenhuma prova da manifestação do Ministério Público Federal Cláudio Cláudio está nos ouvindo? interrompeu o seu sinal o comércio é atacadista de bebidas Cláudio veja assim alô? ouviu uma interrupção do seu sinal e cortou a sua câmera inclusive está fechada não, não mas para mim não está aparecendo não, meu presidente acho que tem algum problema na internet dele lá eu estou vendo vocês, Pedro vocês estão me ouvindo? estão te ouvindo mas nós estamos te vendo peraí e agora? continua fechado acho que vai ter que desconectar e voltar então só um segundinho desculpe desculpe Voltou? Voltou. Tá bem. Você sabe dizer, presidente, onde parou? Alguém me ajuda aí ou realmente... Alguma prova do MPF. Ah, no ponto que fala que não trouxe provas do... Isso, foi nada relativo ao MPF. Tá bem. Bom, então, realmente, conforme argumenta a DRJ, a empresa não traz nenhuma prova da manifestação do MPF que impediria as empresas situadas no SEASA de Uberlândia de alterarem sua situação cadastral. Por outro lado, o comprovante CNPJ de folhas 10 e a alteração de contrato social de 22 de 2 de 2012, folhas 16 e 20, prevêem como objeto social da empresa o comércio atacadista de bebidas. Veja-se como exemplo a cláusula 2 do contrato social, e aqui eu reproduzo o que diz claramente. O objeto social será o comércio atacadista de mercadorias, como embalagens plásticas, produtos alimentícios e bebidas. O termo de situação cadastral da recorrente, em 16 de 3 de 2017, portanto, posteriormente ao indeferimento, o qual ocorreu em 13 de 2 de 2017, informava ainda como atividade secundária da empresa o comércio de bebidas no atacado. Folha 101. Note-se que o relatório de pendências de folhas 138, juntado pela recorrente com o recurso voluntário, datado de 20 de janeiro de 2017, informa o motivo do indeferimento, por previsão de atividade vedada nos registros da empresa, e a orienta como resolver a pendência. Eis o texto da orientação, e aqui eu transcrevo, coloco o print da orientação que informa como é que ela deveria resolver essa pendência cadastral. Como se vê, para solucionar tal peito de 2007, por meio de alteração do CNPJ. No entanto, não consta dos autos essa providência por parte de uma determinação do MPF, Ministério Público Federal, mas não junta a prova dessa medida impeditiva, fundamental para sua defesa. Por outro lado, tenta convencer que não exerceu a atividade vedada, que consta do seu CNPJ, juntando notas fiscais de vendas referentes apenas ao mês de janeiro de 2017, exatamente o período em que tomou conhecimento da pendência, e que pese, realmente, as notas fiscais não fazerem referência ao comércio atacadista de bebidas, e serem datadas do início de janeiro, antes do indeferimento, portanto, cabia a recorrente juntar, ao menos por amostragem, notas fiscais de anos anteriores, o que daria mais verossimilhança às suas alegações de defesa. Registre-se que, mesmo depois de ciente do indeferimento em janeiro de 2017, a empresa somente alterou o contrato social para excluir a atividade vedada, em outubro do mencionado ano, isto é, nove meses depois. Assim, para sanar a pendência, teria que constar dos autos a alteração do CNPJ, ou a prova do impedimento da alteração. Na hipótese de ausência dessas provas, ao menos teria que juntar notas fiscais de períodos anteriores ao indeferimento, comprovando que a atividade vedada não foi exercida. Nada disso consta dos autos, e o contrato social que demonstra a mudança de objeto da empresa, para excluir o comércio atacadista de bebidas, é muito posterior ao indeferimento. No mais, os documentos juntados pela recorrente no apelo voluntário, referentes à sua situação cadastral com a municipalidade de Uberlândia, não sanam a pendência com a Receita Federal, e são todos posteriores ao indeferimento. Assim, o contexto probatório não dá razão à recorrente. Diante do exposto, conheço do recurso e voto por... Acho que ele negou o provimento. Bem na hora do voto. Congelou. A conclusão. Bem, aqui a gente tem o voto, de qualquer maneira, que ele negou o provimento. Eu vou remover ele e volta para continuar aqui no... Ele está congelado. O relator, então, está... Voltou por negar provimento, né? Embora não tenha nenhum ruído aí, oralmente. Algum comentário? Enquanto a gente aguarda o retorno. Ele... Não, só para... Ele informou aqui que caiu lá a internet, presidente. Caiu a internet? É. Acho que cai. Pelo WhatsApp. Está bem ruim a internet de restar a sessão. Ela está sofrendo lá. Eu, aqui em casa, resolvi botando no cabo. Porque, como a gente depende disso para trabalhar, eu achei que era o melhor jeito. E funcionou. Está funcionando. Paulo, você está... Você está fechado? Não funcionou, não, cara. Voltou? Voltou? Voltou. Hoje está difícil, hein? Tá. Mas deu para entender o voto? Eu preciso reler. Ficou só no suspense do que é que você decidiu. Então, eu voto, vou e aí caiu. Logicamente, dá para deduzir. Mas, em todo caso, posso ver aqui. Diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento, mantendo a decisão recorrida integralmente. Está certo. Paulo? Deu para entender o caso? Sim, sim. Com relator. Gustavo? Com relator. Ricardo? Com relator. Flávio? Com relator, presidente. Andréia? Com relator, presidente. Gabiana? Também acompanho o relator. Também vou acompanhar, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Processo do item 48. Nós estamos com, faltando cinco minutos para seis. Esse processo é bem simples, presidente. Vamos tentar fazê-lo, então? Vamos ver se a gente termina ele para fechar esse foco. Exato. Só falta ele, senão ia interromper. É uma resolução, na verdade, tá? Tá. Quer ir para a proposta logo? O contribuinte foi excluído por débito e aí ele alegou que parcelou esse débito. E a DRJ manteve o indeferimento porque havia uma... Supostamente, esses débitos continuavam exigíveis. E aí eu aponto aí duas divergências. Primeiro, que o documento que a DRJ utiliza para dizer que os débitos estavam exigíveis, ele fala em ativa não ajuizada em razão do valor parcelada. E a DRJ esqueceu dessa última parte aí. Colocou só ativa não ajuizada em razão do valor. Então, por isso que ela disse que ele estava exigível. Então, a princípio, esse débito estava parcelado. Tem outras partes dos extratos também que mostram que esses débitos estariam parcelados. Só que existe um outro documento de folha 26 que atesta que, ao final do prazo, o débito estava exigível. Então, ficou essa dúvida. Existe uma outra parcela de débitos que aí já é o inverso. O extrato de folha 26 diz que já estavam regularizados. Mas existem umas folhas que mostram que o contribuinte aderiu a um parcelamento e, no mesmo dia, desistiu do parcelamento. Então, eu fiquei realmente com dúvida e estou propondo a Convenção de Julgamento de Diligência para que a unidade esclareça a situação desses débitos ao final do prazo de regularização. Perfeito. É uma proposta de resolução, então? Isso. Todos de acordo? Então, por unanimidade de votos, converteram o julgamento em diligência. Nós temos o relatório e voto relator em relação ao item 49. Então, 17 horas e 58 minutos. Vamos suspender a gravação para retomar com a sequência dos processos pendentes. O apoio pode suspender a gravação. Apoio. É o caso da gravação. Nossacupidade efeito. O que é isso?